Mesmo com a pouca idade, esse bebê de um ano e meio já sofreu demais. Ele está internado no UGOL para um procedimento. A imagem é forte e de cortar o coração, o bebê chora de dor. Pelo histórico de atendimentos do Conselho Tutelar de Anápolis, há suspeita de maus tratos e até mesmo tortura. Segundo a polícia, os agressores podem ser a mãe e o padrasto. Nós recebemos a denúncia através do pai, da criança e do Conselho Tutelar que apurou que o bebê de um ano e seis meses estava com uma lesão grave, uma fratura no fêmur, incompatível com o relato que a mãe, com a gente cativa, que a mãe apresentou de que ele havia caído do berço. Nós estamos reunindo todos esses elementos para formar a convicção de que se houve de fato lesões, como é a nossa suspeita e de quem é a autoria delas, né? Se da mãe, se do padrasto, se de ambos. O pai mora em Palmas, capital do Tocantins, e ao visitar o filho descobriu as possíveis agressões. Teve um dia que eu fui na casa dela, né? Para ver meu filho. Tinha acabado de chegar de viagem, né? Aí, na hora que eu cheguei no ponto de ônibus, eu fui pegar meu filho no colo. Ele gritou de muita dor na perna. Chegando lá no hospital, eu fiquei um pouco, abardei um pouco. Na hora que deu nove horas da noite, o Conselheiro Tutelar me ligou, falando que meu filho estava sofrendo maus-trato e que era me ficar mais perto, me acompanhar. O que estava acontecendo com meu filho? Que era a terceira vez que essa criança estava lá no hospital. A avó do menino está preocupada com a saúde e a segurança do neto. Não tem condições nenhuma dessa criança ter caído do bê, se quebrado o braço. Menos de uma semana, caído do bê, se quebraram as duas pernas. Esse caso chocou até a polícia, já que no período de quatro meses, o bebê precisou de atendimento médico em três situações. A primeira, por causa de uma lesão no rosto. Um mês depois, um braço fraturado. E agora, a fratura do fêmur. Em todas as situações, a mãe teria alegado que o bebê teria caído do berço. Mas, de acordo com a polícia, essas explicações não condizem com a gravidade dos ferimentos. A mãe do menino tem outra filha, de quatro anos, que também tem histórico de que sofria agressões em casa. Diante das suspeitas de negligência, maus-tratos e até uma possível tortura, A pedido do pai, a polícia solicitou uma medida protetiva. A justiça concedeu a guarda provisória para o pai. A partir de agora, a mãe e o padrasto estão proibidos de chegar perto do menino. Nós vamos ouvir ainda diversas pessoas. Estamos aguardando o retorno dos prontuários médicos e de laudos periciais para especificar a natureza, a gravidade dessas lesões. E assim, a gente poder formar o convencimento sobre a autoria do crime. A avó só pede que a justiça seja feita. Não estou julgando ela que foi ela e nem o companheiro dela. Só estou esperando que a justiça seja feita. E se realmente foi ela, desejo do fundo do meu coração que vão para a cadeia, tanto ela como o atual namorado dela. Não estou julgando ela, não estou julgando ela.